Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da provável escalação para o jogo do Cruzeiro hoje contra o Coimbra. O caso do Rubens Menins, que falou que o maior rival do Atlético hoje não é mais o Cruzeiro. O caso envolvendo o atacante Nicolas, que tem tido muito destaque pelo Paysandu. E será que ele poderia ser uma boa para a Raposa? Além do caso envolvendo o Thiago Neves, que deu uma entrevista falando a respeito do rebaixamento do Cruzeiro. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Ah, e também aproveite para se inscrever no meu outro canal que eu fiz. Eu vou deixar o link e o card aparecendo aqui na tela agora. Então assim, vamos lá, dão essa força para mim, se inscreve no canal, beleza? E que vai me ajudar demais. Bom, o primeiro assunto desse vídeo é a respeito do jogo de hoje contra o Coimbra. A partida aqui será realizada lá no estádio Independência, onde o Coimbra vem jogando. E assim, o horário vai ser às 5h30 pelo horário de Brasília. Essa aqui é a 8ª rodada do Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro atualmente está na 4ª colocação com 11 pontos somados. E precisa, assim, dessa vitória para pelo menos se manter no G4. Já que, por exemplo, o 3º tem 12 pontos. E assim, o 5º lugar, e também o caso da Tombense, que está em 6º, possui 11 e 10, respectivamente. E caso o Cruzeiro perca, por exemplo, pode até chegar à 8ª colocação. Então, assim, é muito importante a Raposa confirmar mais uma vitória. E um jogo que eu diria que não é tão difícil, assim. Isso porque o Coimbra atualmente está na 11ª colocação. Praticamente o antepenúltimo, né? Só se está na frente do Boa Esporte. E foram, até o momento, 7 partidas, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Para esse jogo, o técnico Felipe Conceição só não vai contar com o Manuel, que tomou o 3º cartão no duelo contra a Tombense no último final de semana, no duelo contra o Boa Esporte no último final de semana. E o Eduardo Brock não foi escalado e selecionado para essa partida. Sendo assim, ele até subiu o zagueiro César, que estava na base, para a equipe profissional para ver se ele vai jogar ou não. A provável escalação terá o Fábio Nubu, Raul Cáceres na lateral direita, a zaga mais uma vez composta agora com o Ramon e eu acho que vai ser o Everton, que chegou de convocação recentemente e fez a estreia dele justamente na estreia do Cruzeiro, contra o Berlândia. A lateral esquerda, apesar do Alan Rouch voltar, acho que deve continuar o Matheus Pereira. Volante, mais uma vez, o Adriano e o Matheus Barbosa, o Marcinho como meia, o Arilton na ponta direita, Bruno José na esquerda e o Rafael Sobbs centralizado. Teve algumas especulações de que, por exemplo, o Cruzeiro poderia fazer um esquema um pouco mais ofensivo com o Rafael Sobbs e o Marcelo Moreno jogando juntos, mas eu acho que isso dificilmente vai acontecer. É assim, se colocasse um igual o Marcinho, o Claudinho, para jogar de meio de campo e, assim, fazer um papel um pouco mais defensivo, eu acho que isso poderia dar certo, até porque o Cruzeiro ainda não encontrou meia para essa temporada. Poderia jogar tranquilamente no esquema 4-4-2, com a linha de zaga normal, dois volantes, tipo um meia, um pouco mais avançado, igual o Claudinho e o Adriano, na meia esquerda, o Bruno José, enfim, na direita, o Arilton, e centralizado, o Rafael Sobbs ou o Marcelo Moreno. Ou, os dois juntos, né, no caso. Porque, assim, seria a única alternativa que eu vejo dos dois centravantes jogando junto. E vocês, quanto que eu acho que vai ficar esse jogo de hoje contra o Coimbra? Caso essa seja a provável escalação, você acha que foi uma boa ideia? Ou acha que o Cruzeiro vai penar com esse time? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Mas um assunto importante é a respeito, assim, do caso do Thiago Neves, onde ele deu uma entrevista ao canal Pilhado, que foi, no caso, o Rodrigo Asmar, que trabalhava lá na Globo e tudo mais, que é um canal muito interessante também aqui no YouTube. Ele deu uma entrevista falando que, assim, sente muito injustiçado, porque os torcedores falam que ele foi o principal responsável pelo rebaixamento. É, enfim, eu vou ler, assim, o que ele disse. É, vou deixar aqui na tela agora e vou ler junto com vocês. E depois eu vou dar uma opinião, beleza? Bom, fica, assim, mais fácil. Abre aspas. Foi muito ruim, né, cara? Em dois anos eu fui de ídolo a mais odiado. Por tudo que fiz nas comemorações, nas doações, passei a ser ídolo. Mas quando as coisas começaram a ficar ruins, foi o primeiro, o que mais tomou porrada e mais criticado. Muita gente, quando falava do rebaixamento, o primeiro nome que vinha na mente é o Thiago Neves. Isso, para mim, foi muito ruim, porque ele fez muitas coisas boas pelo Cruzeiro e é injusto ficar lembrando somente do momento negativo. Em outra parte, o que ele disse foi, abre aspas, é injusto jogar tudo na minha conta, porque não joguei sozinho. Quando o time perdeu, não perdi sozinho. Quando ganhou, também não ganhei sozinho. Se não tivesse alguém me dando assistência ou marcado o gol, eu não teria feito os gols e, se for para me zoar com fala, Zezé, beleza, né, aquela negócio, quando ele está me zoando, eu levo na esportiva. Não tem problema algum. Mas agora, jogar na minha conta, tudo o que aconteceu e tirar, assim, da conta de outros jogadores e diretores, acho muito ídolo. Fecha aspas. E, bom, se o Thiago Neves, por exemplo, fosse um jogador que estivesse comportado e tudo mais, eu diria também que seria um exagero ficar essa responsabilidade toda para cima dele, mas todo mundo sabe que a história não foi essa. Até porque ali o Fábio teve alguns momentos ruins no Campeonato Brasileiro de 2019, mas ninguém fica jogando pedra nele falando que ele foi injusto, né, o nosso principal responsável pelo rebaixamento. Até porque, num momento mais difícil, ele estava disciplinado, não igual o Thiago Neves, que estava, nossa, fazendo umas coisas, assim, que eu não posso nem falar aqui no vídeo, senão vai perder a monetização. Também atos indisciplinares e tudo mais, dentro, fora de campo. Aquele pênalti contra o CSA estava uma bagunça, sabe? Depois daquele áudio divulgado, até todo mundo naquela época, né, ficava com o pé atrás, pensando que ele tinha errado aquele pênalti, justamente por conta que não tinha recebido. Aí teve outras coisas, principalmente igual, se ele tivesse saído, beleza, nunca mais tivesse tocado a inscrição do Cruzeiro, até que poderia estar tudo bem, pouco, né, porque rebaixamento com um clube que nunca foi rebaixado, nunca vai ser algo que o Cruzeiro vai superar, não em curto prazo. Mas, assim, depois ele quase foi jogar no Atlético, ainda depois falou recentemente que se arrependeu de ter feito zoação com o Atlético, porque só pra ele ter jogado lá, né, ele não falou isso, mas a ideia dele era essa. Enfim, uma coisa assim que ele fica falando, que tem que parar mesmo, e deixar do jeito que tá, porque pelo menos daqui uns 30, 40 anos, todo mundo vai olhar para o Thiago Neves, vai ver os números, vai pensar que ele foi um bom jogador, realmente, até pode falar que foi um dos melhores atletas do Cruzeiro no último século, mas foi olhar pelo que ele fez, as atitudes, foi uma cagada, né. Pelo Cruzeiro foram mais do que 43 jogos, e sem dúvidas, era o jogador que eu mais gostava do time, em 2017 e 2018, e até aquela fase boa do Cruzeiro em 2019. E não tem nada a ver, por exemplo, do time estar bem ou estar mal, até porque o Fábio mesmo, eu gosto dele desde quando comecei a acompanhar o Cruzeiro, 2013 ali, 2012, e mesmo Cruzeiro ruim ano passado, ruim esse ano, ruim 2019, o Fábio é o jogador também que eu mais gosto desse ano. Então, assim, totalmente diferente as duas coisas, e sem dúvidas, o Thiago Neves, pelaquela reta final de Brasileirão que ele fez, vai ser o mais lembrado do rebaixamento, até porque não teve nenhum outro jogador que fez mais cagada do que ele, beleza? E vocês, o que acharam, assim, da declaração do Meia? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Mais um assunto importante, foi a respeito do Rubens Menins, o maior investidor do Atlético, e, assim, falou em uma entrevista que o maior rival da equipe lá, do Atlético, é o América. Bom, enfim, eu vou ler aqui o que ele disse, depois vou dar a minha opinião. É, bom que eu já não fico puto agora, vocês veem pelo menos o que ele falou primeiro, né? Vamos lá. Abre aspas. No futebol mineiro hoje, o América tem um time melhor que o Cruzeiro. Quando eu era menino, o clássico das mutirões era Atlético e América. Depois o Cruzeiro tomou o lugar do América e ficou assim pelos últimos 60 anos. Atualmente o América tem um time muito organizado, gestores são bons, a estrutura é muito enxuta e boa, o maior rival do Atlético no futebol mineiro é o América. Fecha aspas. E assim, não sei se ele nasceu em 1910, que o Cruzeiro nem existia, né? Porque desde 1921, o Cruzeiro é o maior time de Minas, assim, que mais dá trabalho e que representa em cenário nacional. Sem dúvidas, o América tem uma excelente gestão, o Cruzeiro pode sim modelar muitas coisas, mas falar que o América é o principal rival do Atlético é, assim, pelo menos um pouco ingênuo demais, porque se for pegar em títulos, o Cruzeiro não tem comparação nem com o América, até injusto falar. E com o Atlético também é uma diferença abissal. Atualmente, pelas fases das equipes, realmente, o Cruzeiro não está mais naquele nível que estava antes, mas é só uma questão de tempo até voltar. Sem dúvidas, ele falou isso mais para valorizar também o Atlético, até porque o cara colocou 400 milhões no time e quando eu fizer isso com o Cruzeiro, quem sabe um dia, também vou puxar muito o saco da Raposa, porque é isso que tem que fazer, né? Mas espero que o Cruzeiro possa tirar isso como motivação, virar um clube empresa, voltar a ser o que era antes, porque, assim, essa fase, nossa senhora, toda semana da zoação, não sei o quê, já está ficando chato demais. Cruzeiro que, apesar dos títulos, né, todo mundo pensa que o Cruzeiro virou um outro time, só porque foi abaixado, e, assim, esquece dos seis títulos da Copa do Brasil, da Libertadores, enfim, um time gigantesco, quatro brasileirão ainda, que eu acho que nenhum time de Minas, né, tem esse tanto de conquista. Na semana passada também, até ele chegou a falar a respeito do Cruzeiro novamente, enfim, mais provocações, assim, ainda mais que estar na semana do clássico, que lembrando, o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético, já nesse domingo, lá no estádio do Neirão. E o último assunto desse vídeo, é, assim, a respeito do atacante, Nicolas, do Paissandu, que, assim, não tem nenhuma notícia, tá, vinculando ele ao Cruzeiro, ou algo do tipo, mas, assim, que seria uma boa alternativa para o Cruzeiro. Ele, que é um atacante, possui 31 anos de idade, e atua como, tanto centralizado, como um segundo atacante. Poderia fazer, por exemplo, um papel de meia, né, que ficava somente no ataque, não esse negócio de ficar voltando. E, até mesmo, algumas equipes da Série B, como o Vasco, e o Botafogo, o Vasco, já chegou a fazer proposta oficial, mas o Paissandu não quis liberá-lo. Se eu não me engano, o valor que ele estava pedindo, era o próximo de 2 milhões de reais, e o Vasco não queria pagar para a sua saída. Ele tem contrato se encerrando apenas no final, no meio do ano que vem, de 2022, no caso. E, assim, ele está bem pelo Paissandu desde 2019. Ele, que jogou pelo Caxias em 2018, marcou 3 gols no estadual, chegou ao Criciúma para a disputa do Campeonato Brasileiro. No Criciúma, na Série B, foram 11 jogos, um gol marcado. E o Paissandu contratou ele em 2019, que eu acompanho também a carreira dele, já conheci o jogador. Chegou lá, assim, sem nenhuma expectativa, em 2019 foram 41 jogos e 12 gols marcados. Ano passado também foram mais 41 jogos e outros 19 gols marcados. Esse ano agora, em 2021, iniciou também excelente, sendo 4 partidas e 3 gols, contando o Campeonato Estadual e também a Copa do Brasil. Ano passado, o Paissandu disputou a Série C do Brasileirão e ele foi, sem dúvidas, o principal nome do time em toda a competição. Isso aí é uma boa alternativa, principalmente se o Cruzeiro se desfazer de um atacante para essa temporada ou até mesmo se ele tiver capacidade de jogar como um meia. Porque, como eu disse para vocês, não seria um meia muito habilidoso, seria mais como um segundo atacante, função que, por exemplo, o Rafael Sobe sabe fazer muito bem. E assim, mais uma alternativa, né, que você pode deixar aqui nos comentários, algum outro jogador que se encaixe nesse perfil que o Cruzeiro tem buscado, como, por exemplo, meia, ponta direita, esquerda, lateral direito, enfim, zagueiro também, que o Cruzeiro pode sim contratar, pelo menos assim, até metade desse ano que deve chegar a mais algumas contratações. E vocês, acham que o Nikolas poderia ser uma boa? Já ouviu falar a respeito do atacante que está tendo muito sucesso lá pelo Paissandu? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!